Olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou proprietária do Top Pet Pet Shop e nesse vídeo eu vou passar o manual completo de como você vai cuidar bem do seu Samoieda. Eu tenho Pet Shop há mais de 9 anos e eu vejo muita gente fazendo besteira com cães de capa dupla, principalmente com Show Show, Samoieda, Husky, Pastor, fora os Spitz. Então se você quer ter um cão de pelagem dupla, você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar pra você até o final do vídeo. E se você por algum acaso não conseguir fazer tudo que eu vou falar pra você nesse vídeo, eu sugiro você a repensar a compra ou a adoção de um cão de capa dupla. Esse que está passando aqui no fundo é um Samoieda que está fazendo um processo de recuperação de pelagem. E eu vou falar pra vocês direitinho o que é isso e como você não precisa fazer o seu Samoieda passar por isso. Vamos por perto. Vamos falar sobre a raça do Samoieda. Eu vou ler aqui pra vocês e vou fazer nos meus comentários logo em seguida. O que mais chama atenção na raça Samoieda? É a pelagem farta, abundante, elegante, linda. Não é verdade? Fora que ele tem uma estrutura, aquela carinha de urso, aquele pelo branquinho. As pessoas elas se encantam com a beleza desse cachorro. Muitas das vezes você pode pensar que é fácil cuidar dessa pelagem, já que ele é um cachorro de países frios, blá, 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 blá. Errado está. Um cachorro quando está na neve, quando está na natureza, é uma coisa. Um cachorro quando vem pra dentro da sua casa é outra coisa e eu vou provar nesse vídeo. Samoiedas são cães impressionantes, conhecidos por sua pelagem densa e aparência majestosa. Criados originalmente pelos povos nômades Samoiedas da Sibéria. Esses cães se destacam por sua natureza amigável e ativa, tornando-se ótimos companheiros para as famílias. No entanto, para garantir a saúde e o bem-estar desses cães, é fundamental compreender e praticar os cuidados adequados, principalmente quando se trata da sua pelagem luxuosa. Pelagem densa. O que é uma pelagem densa? É uma pelagem primitiva, formada por pelo e subpelo. Vocês já vão entender. A característica mais marcante do Samoieda é a sua pelagem densa, que ajuda a mantê-los aquecidos nas temperaturas frias da Sibéria. No entanto, essa pelagem exige atenção especial. Na verdade, essa pelagem dos cães primitivos servem tanto para proteger do frio quanto para proteger do calor. Muita gente tem uma ideia errada já, pensando que... Ah, tá calor? Eu vou tosar na zero o meu pet. Errado você está, porque ele vai passar mais calor ainda. A pelagem do Samoieda é dupla, com uma camada interna densa e macia, como se fosse uma lã, tá? Conhecida como subpelo. E uma camada externa ácera e resistente. É um pelo bem mais grosso, composta por fios retos. Aqui estão os cuidados essenciais para manter a pelagem saudável. Esse Samoieda que chegou a pet shop, ele estava todo embolado. Só que nós ficamos numa sinuca de bico quando isso acontece, quando um tutor traz um cachorro desse para o banho e tosse. O que que acontece? Nós temos um animal grande, um animal de porte médio para grande. Temos um animal enosado, da cabeça até o rabo. E temos um animal que não pode sofrer traumas no banho e tosa, porque eventualmente ele vai voltar para fazer a manutenção dessa pelagem. Aí você tem que fazer o seguinte. É uma escolha muito, muito, muito difícil. E não é qualquer lugar que vai aceitar se isso acontecer. O cachorro chegou enosado, da cabeça até o rabo. E a pessoa, ela fala, não, eu não quero tosar. Mas também não escovou lá na casa dela, certo? Jogou a bomba para você no pet shop. Assine um termo ou vá a um médico veterinário e ele vai prescrever o melhor tratamento para você. Você pode procurar um lugar que retire todos esses nós ou você pode tosá-lo. Se você tosar, você tem o perigo do quê? A alopecia. A alopecia é uma doença que os cães de capa dupla, eles têm devido a uma tosa muito baixa. Se você tosa muito baixo, um cão de capa dupla, ele desenvolve essa doença. E essa doença nada mais é que a calvície cai todos os pelos em volta. Se você atingiu a camada do subpelo, se você tosou errado, se deu alguma coisa no meio do caminho ali, se a pessoa passou muitas vezes a máquina no mesmo lugar, se não for um profissional muito experiente para fazer esse tipo de tosa, esse pelo não vai crescer mais e aquela pele vai escurecer. Depois você vai ter que entrar com tratamento, em veterinário, xampus medicamentosos, via oral. Só que geralmente esses pelos não voltam a crescer mais. Se você for preguiçoso, deixar de escovar o seu samoyeda, é isso que vai acontecer. Camila, o que eu tenho que fazer para isso não acontecer com o meu samoyeda? Vem comigo! Escovação regular. A escovação é fundamental para evitar o emaranhamento da pelagem e formação de nós. Para um samoyeda adulto, recomenda-se escová-lo pelo menos 3 vezes por semana. Filhotes podem ser escovados diariamente para acostumá-los com a prática. Vocês vão comprar uma escova igual a essa daqui, que é uma escova de pinos, sem bolinha na ponta, e vocês vão utilizar no samoyeda de vocês. Essa escova tem várias marcas no Brasil que já fabricam. Por exemplo, nós usamos e gostamos muito da marca Precision Edge. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem, comprarem e terem essa escova aí na casa de vocês. Não adianta vocês delegarem toda a responsabilidade para o pet shop. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. É como a escola e aluno. É um trabalho em conjunto. Não é só de um, não é só de outro. Às vezes a pessoa chega lá no pet shop, pasma. Fala assim, eu não sei como é que junta tanto nó. Aí a gente só balança a cabeça e pensa assim, aham, eu sei. Vocês têm que prestar muita atenção nessas partes aqui, ó. Partes propensas a nós, como axilas e parte de trás da orelha. Vocês não podem ficar passando só a escova no dorso. Vocês têm que levantar a pata, vocês têm que passar a escova na pata, nas axilas, na parte traseira também, no bumbum, embaixo do rabo, no rabo. Vocês têm que passar principalmente aqui no pescoço, ó. Fica muito pelo aqui no pescoço e vocês não penteiam. Tem que pentear desde a raiz até as pontas. Banhos periódicos. Samoyedas não são propensos a odores fortes. Realmente é uma raça muito cheirosa. Não só o Samoyeda. O Chouchou, o Spitz. Se ele não fica sentando no xixi, ele é uma raça cheirosa mesmo. Se ele fica sentando no xixi, fica podre. Então, banhá-los com frequência para não tirar os óleos naturais da sua pele e pelagem. Banhos a cada dois e três meses são geralmente suficientes. A menos que o cão esteja particularmente sujo. Se o seu Samoyeda fica em casa, faz xixi no tapete higiênico, ou faz xixi somente quando você leva ele para passear, tranquilamente, com a escovação, você consegue manter a manutenção da pelagem dele. Agora, se ele fica num quintal, ou fica sentando no xixi, ou fica rolando junto com as fezes, tem cachorro que tem essa mania? Então, você vai ter que desprender aí, ó, um dinheirinho para você gastar com o Pet Shop. Secagem adequada. Aqui que eu falo por que tem que ser na Pet Shop. Eu não estou puxando o sardinha para o meu lado, não. Se você quiser comprar o soprador e o secador e sentar a bala aí na sua casa, fica à vontade. Após o banho, certifique-se de secar completamente o Samoyeda, incluindo o subpelo, para evitar problemas na pele e infecções. Isso daqui você tem que ter um soprador. Sem soprador, você não consegue fazer uma secagem adequada do Samoyeda. Fica a dica. Nem que esteja um dia igual está lá fora, não adianta. O Samoyeda não seca. Ele fica úmido se você não tiver soprador. Mesmo com a escovação regular, nós podem se formar. Eu já vou explicar o porquê. Use uma tesoura com pontas arredondadas para cuidadosamente desfazer os nós, mas tenha muito cuidado para não cortar a pele e os pelos saudáveis. Tá, agora chegou numa parte aqui crucial. Os cães, eles trocam de pelo conforme as estações. Tem cães que trocam duas vezes de pelo. Eu já vi cães trocarem até quatro vezes quando o tempo está muito instável aqui no nosso país de pelo por ano. Nessas trocas de pelo, é que acontece o inacontecível. E foi numa dessas trocas de pelo que esse Samoyeda do vídeo se deu muito mal. O que acontece? Esses cães, eles são de países frios. Nós somos seres humanos, pensantes, e mesmo assim nós fazemos o quê? Nós trazemos esse cão lá da Sibéria aqui para o calor. Clima tropical do Brasil. Pronto, falei. Se você gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Eles sofrem, tá? Eles são cães feitos para países frios. Não feitos para países quentes como o nosso. Se você mora no sul, aí você não precisa se incluir no balaio que eu estou fazendo aqui. E aí, o que acontece? A pelagem do cachorro fica desregulada, começa a nascer mais pelo do que você dá conta de tirar. E aí é que entra o papel do bom profissional do banho em tosa. Se o seu Samoyeda vai para o pet shop e o profissional percebe que ele está nessa troca de pelo e que ele precisa diminuir um pouco esse volume, senão você não vai dar conta dos nós da pelagem na sua casa, ele pode rasquear com uma rasqueadeira. Só que para rasquear um cão de pelagem dupla com a rasqueadeira, você tem que ter muita técnica. Você não vai pegar a rasqueadeira e ficar passando 50 mil vezes em um lugar. Vai dar problema se você fizer isso. O profissional, ele tem a força correta para passar a rasqueadeira, o sentido correto para passar a rasqueadeira, a temperatura correta para passar a rasqueadeira. O profissional tem que ter muita prática para ele retirar aqueles pelos mortos e deixar o caminho livre para os pelos novos que vão crescer. Esse é outro fator, tá? Se você não fizer isso, não tirar os pelos mortos da troca de pelo do seu Samoyeda, do seu Espírito, do seu Xochô, os pelos novos vão ficar impedidos de nascer e de crescer e ficar aquela pelagem bonita, linda, maravilhosa que vocês veem nas capas de revista. Eu aposto que vocês não sabiam disso. Mas você acha que parou o cuidado do Samoyeda na escovação, na retirada de pelos mortos na troca? Nananina, não! A alimentação balanceada. Eu vou falar aqui uma dica de ouro para vocês. Uma dieta saudável é crucial para a saúde da pelagem. Certifique-se de fornecer uma alimentação equilibrada, rica em proteínas, ácidos graxos essenciais. Aí tá aqui, ó, uma coisa. Mantenha sempre água fresca disponível para o Samoyeda, pois a hidratação é importante para a saúde da pele e da pelagem. E suplementos de óleo de peixe. Vocês sabiam que todo cão de capa dupla precisa de suplemento de óleo de peixe? Tá aqui, ó. Suplementos de óleo de peixe podem ser benéficos para a saúde da pele e da pelagem. Eu sempre vejo os pets lá no pet shop. Todos aqueles que ingerem suplementos à base de peixe, eles têm, ó, uma pele saudável. Consulte o veterinário antes de introduzir qualquer suplemento na dieta do seu cão. Isso é muito importante. Você já vai dar a vacina do seu Samoyeda no veterinário? Então você já pergunte a ele. Pergunta, olha, doutor, é bom eu dar um suplemento de ômega para o meu cachorro? Ah, eu vou pegar o suplemento aqui da minha cachorra para vocês verem. A minha cachorra, ela é uma pastora, uma pastora suíça. E eu dou esse daqui, ó, ômega 3. Ele é da embalagem que não é transparente. Ômega 3 de embalagem transparente não presta, tá? E aí eu dou uma... Esse aqui ainda está fechado, porque o dela já está lá na dispensa. Eu não vou abrir, mas é uma cápsula de ômega 3 que eu dou junto com a alimentação dela todos os dias. E aqui, ó, tem os ácidos graxos e o ômega 3, certo? Eu paguei R$39,90. Então é um valor que vale a pena. E esse daqui, ó, vem 120 cápsulas. Eu dou uma cápsula para ela por dia. Isso daqui dura cerca de quatro meses. Vale muito a pena. Problemas comuns da pelagem. Samoyedas passam por mudanças sazonais na pelagem, como eu já havia falado. O que significa que derramarão mais pelos em determinadas épocas do ano. Se prepara. Escovação frequente ajuda a minimizar a queda de pelos excessivo pela casa. Hot spots são áreas inflamadas e irritadas da pele que podem surgir devido à umidade acumulada na pelagem. Se tem samoyeda que bebe água, a água fica parada aqui, ó, no pescoço dele. E aquilo ali, ele vai formando infecção. Quando a gente levanta para secar aqui, está tudo vermelho por baixo. Fica um cheiro horrível também. Conclusão. Samoyedas são cães incríveis, mas a manutenção de sua pelagem exige compromisso e atenção. Com uma rotina adequada de escovação, banhos regulares, nutrição balanceada e cuidados gerais da saúde, você pode garantir que seu samoyeda mantenha uma pelagem deslumbrante e saudável ao longo da vida. Só quero fazer aqui um parênteses. Vocês viram ao longo do vídeo que eu mostrei um produto chamado Tri. Esse produto, ele é um protetor térmico. Vocês estão vendo o sol que está fazendo lá? Cada ano que passa, a minha cachorra vai ficando mais amarela. Quando eu peguei ela, ela era bem branquinha. Minha cachorra é uma pastor suíça. Porém, quando eu começo a perceber que a pelagem dela está muito amarela e que o verão está chegando, eu pego esse protetor térmico específico para pets. No caso, eu uso Tri lá no banho tosa. A gente pega esse Tri, borrifa na pelagem dela, principalmente no dorso em cima, porque eu vi que ela fica tomando sol igual uma vaca no meu quintal. Ela fica mais ou menos uma hora no sol. Isso daí já é suficiente para a pelagem dela queimar inteira. E se a pelagem queima, ela muda de cor. O seu Samoeda de branco, ele vai começando a ficar amarelado e depois ele vai começando a ficar amarranzado, conforme vocês estão vendo aqui nas imagens desse Samoeda que a gente atendeu lá no Pet Shop. Então, eu aconselho fortemente vocês a comprarem um protetor térmico também para danificar o menos possível a pelagem do seu Samoeda. Não estou dizendo que você não vai expor o seu cachorro ao sol. Claro que não. Isso daí, inclusive, é contra a lei. Você tem que ter espaço para ele ficar no sol e você tem que ter espaço para ele ficar na sombra. Mas esses cães de pelagem branca, pelagem clara, a gente sempre quer que eles mantenham a característica padrão da raça. Então, eu aconselho fortemente vocês a procurar esse produto ou eu também vou deixar aqui na descrição para vocês terem menos trabalho possível. E não ter desculpa. Você vai gastar com esse cachorro por mês em torno de 500, 600 reais. Então, para você que quer fazer tudo certinho, quer dar uma qualidade de vida boa para o seu cachorro, se prepara. Se prepara antes. Você que ainda não comprou o seu Samoeda e está procurando vídeos aqui no YouTube para saber se você vai comprar, adquirir ou não, parabéns. Você é uma pessoa que está sendo consciente antes de comprar e depois ver o tamanho do BO. Tá bom, meus amores? Camila, você teria um Samoeda? Com certeza eu teria um Samoeda. Só que calhou da gente ir lá ver a pastora suíça e como eu sempre gostei muito do grupo dos pastores, foi a pastora mesmo escolhida para ficar aqui em casa. Isso é claro, tirando os meus vira-latinhas, que ficam em outra casa, mas eles são meus. Gostou do vídeo? Gostou das informações que eu passei para você? Clareia suas ideias? Compartilha, deixa um like, me ajuda se inscrevendo no canal. Nós estamos com a área de membros aberta e vamos começar os nossos trabalhos essa semana. Nós já arrecadamos algumas doações de membros inscritos aqui no canal e nós vamos fazer um trabalho junto com uma ONG do nosso bairro que ela faz o seguinte, ela resgata shih tzus, liasas, canjos de porte pequeno, reabilita e encaminha para adoção, encaminha para quem realmente está afim de ter um cachorro menor, um cachorro pequeno e é uma ONG especializada nisso. Eu achei muito legal a ideia, eu achei muito legal a proposta e a gente vai reverter toda a renda dos membros para essa ONG e a gente vai filmar e mostrar para vocês o trabalho que a gente está fazendo e mudando vidas, que é isso que importa, né? E para todos vocês também que querem abrir o negócio de vocês, eu tenho o meu curso no qual eu explico tudo o que eu vivi ao longo desses 9 anos para vocês, mastigadinho, bonitinho, num curso online que você vai poder fazer de acordo com o seu ritmo de vida. Vou deixar o link na descrição também. Um beijo e até o próximo vídeo. Hoje essa fofura apareceu aqui no Baintosa e eu tive que tomar uma decisão bem difícil. Ele estava completamente embolado e eu não estava conseguindo desembolar ele porque ele estava ficando muito estressado e aí eu tive que raspar um Spitz. Sim, gente, eu passei a máquina em Lula da Pomerânia. Eu sei que muitos de vocês vão falar Ai, meu Deus, isso é errado, não pode fazer isso. E sim, gente, realmente não pode fazer esse tipo de tosa em Lula da Pomerânia. Mas antes de qualquer coisa, gente, eu pensei no bem-estar do animal. Será que vale a pena mesmo tentar desembolar e deixar ele estressado ao ponto de preservar a pelagem do animal? Eu acredito que não, né? Então eu optei por passar a máquina no Lulu. Raspei onde eu precisava raspar. Salvei onde eu consegui salvar. Que foi algumas partes das pernas. O rostinho, o rabinho, que é onde ele não estava com tanta sensibilidade. E fui fazendo uma tosa bu, né? Aquela famosa tosa que a gente detesta fazer. Mas em alguns casos era realmente necessário. E aquele cachorrinho todo embolado virou um lindo ursinho. Confesso que até gostei do resultado final. E lembre-se, doutor, se você quer um cachorrinho peludinho, lembre sempre de colocar no orçamento dos cuidados com o animal os gastos com banho em tosa. Eu sei que às vezes dá vontade de querer cuidar em casa, mas nem sempre o resultado vai ser o esperado. Então procure um banho em tosa de qualidade aí na sua cidade e leve o cachorrinho para ser sempre cuidado por profissionais qualificados que vão fazer o banho e a secagem da forma correta. Se vocês gostaram, deixe o like e até o próximo vídeo.